Olha, tem novidades no caso do Flávio Bolsonaro. Eu já vou contar, mas antes, um segundinho. Se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, se inscreve no canal. Isso aqui é em frente ao condomínio Vivendas da Barra. Eu vou mostrar aqui o vídeo do nosso carro de som que passou lá, ó. 89 mil reais para Michele Bolsonaro? Bolsonaro, o povo quer saber por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu? Então, Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de 600 reais. O carro ficou rodando por mais de 4 horas lá na Barra da Tijuca e passou várias vezes aqui em frente ao condomínio do Bolsonaro. Quem quiser ajudar com essas ações do canal, clica no botão Seja Membro embaixo do vídeo ou tem o Pix, que é apoia.plantaobrasil.net Aí você pode ajudar pelo Pix. Ou no primeiro comentário eu sempre deixo a conta bancária, PicPay ou apoio isso. Mas eu acho que não tem jeito mais fácil do que o Pix, que é um segundo. Novidades no caso do Flávio Bolsonaro. A primeira novidade é que a Procuradoria-Geral da República abriu investigação nessa semana, abriu investigação sobre um crime que o Jair Bolsonaro cometeu em investigação é contra Jair Bolsonaro, General Heleno, Ramagem, todos estão envolvidos nessa investigação. Por quê? O Jair Bolsonaro, eu já até falei aqui no canal, ele convocou o General Heleno, o General Babão do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Ele convocou o Ramagem, que é o chefe da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. E eles fizeram uma mega investigação sobre a investigação do Flávio Bolsonaro. É uma investigação para investigar outra investigação. É exatamente isso que o Bolsonaro fez. O que eles queriam? Eles queriam saber se a investigação do Flávio Bolsonaro começou errada, se ela começou ilegal. Como? A suspeita deles, a gente sabia que não, mas eles suspeitaram que algum funcionário do COAF, em um determinado momento, digitou Flávio Bolsonaro lá e falou Opa, peraí, tem coisa errada aqui. E aí começou a investigação. Por quê? Porque você não pode investigar no Brasil alguém e simplesmente falar Pô, eu não gosto do Tiago, vou verificar tudo que tem na vida dele, porque eu não gosto dele. Você não pode fazer isso, é crime. Se o Bolsonaro conseguisse provar, não conseguiu, spoiler, não conseguiu. Se conseguisse provar que a investigação começou errada, a investigação acabaria. Porque aí tudo que veio depois também é anulado. Olha só como é que funciona a justiça no Brasil. Pois é, aí o Bolsonaro não conseguiu, mas ele mobilizou dezenas de funcionários públicos indicados por ele mesmo, que são pagos com meu dinheiro e com seu dinheiro. Pra quê? Pra salvar o filho dele. Ou seja, foi um ato pessoal do Bolsonaro que feriu o conceito da impessoalidade. Então, por isso é crime. E a Procuradoria Geral da República está investigando, graças a uma notícia crime que foi encaminhada pela deputada Natália Bonavides do PT. E agora a PGR vai ser obrigada a investigar. Vamos ver o que vai acontecer com isso. Mas, isso é contra o Bolsonaro. Contra o Flávio algumas coisas aconteceram. A primeira é que o STJ estava decidindo vários habeas corpus do Flávio Bolsonaro nessa semana. E aí, o ministro Humberto, aquele, o mesmo que soltou o Queiroz, aquele que o Bolsonaro falou que tinha amor à primeira vista com ele, sabe? Assim, amorzinho um do outro, assim, só falta se beijarem, assim, em público. Então, esse presidente do STJ, ele pediu vistas no processo do Flávio e agora a gente não sabe quando será votado novamente. O Flávio pediu pra acabar a investigação, pediu pra anular as quebras de sigilo bancário, pediu pra anular tudo que o juiz da primeira instância fez, pediu um monte de coisa, Flávio. E o STJ, o juiz pediu vistas. Então, por conta disso, enquanto pedem vistas lá, o processo continua na segunda instância. Lembre-se, esse é o motivo pelo qual o Bolsonaro tá desesperado. Tem gente que fala, Thiago, não dá em nada. Calma, que eu vou explicar. O Flávio sendo condenado, ele já é condenado em segunda instância. E ele já é ficha suja, porque ele já é condenado na segunda. Ele pulou a primeira instância porque ele tava com medo do juiz, lembra? Então, agora ele já é, já pode ser condenado direto em segunda instância. Aí, olha só como o jogo vira. Aí, os mesmos bolsonaristas que são contra a prisão, que eram a favor da prisão em segunda instância, passam a ser contra. Porque agora o filho do presidente, o Flávio, o bandido de estimação deles, passa a ser condenado em segunda instância quando for condenado. Eu vou falar, quando você pode perguntar, Thiago, quando você acha que será condenado o Flávio Bolsonaro? Quanto você acha que vai demorar esse processo? Quer uma opinião? Dois anos, mais ou menos dois anos, até que esse processo... Gente, processos demoram. Olha só, a investigação contra o Lula, eu vou usar de exemplo. O senhor Deltan Dallagnol e o senhor Sérgio Moro estavam de conluio. A Vaza Jato provou. O Sérgio Moro, ele comandava a investigação, coisa que é completamente ilegal e inaceitável em qualquer lugar do mundo. Mesmo assim, demorou entre 2015 até quase 2018 para o Lula ser condenado em duas instâncias. E, ó, o Sérgio Moro, ele apressou o processo. Ele apressou muito, 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 muito o processo. Mesmo assim, demorou um tempão, porque na justiça brasileira você consegue protelar, protelar, quer dizer, você consegue atrasar a justiça muito, 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 mas muito mesmo. Aí você tem recurso, aí tem recurso do recurso, aí recurso do recurso do recurso, enquanto isso o processo parado. Aí pronto, foi, agora vai andar um pouquinho, aí tem recurso, aí outro, aí eliminar, aí uma coisa, aí para. Então demora, demora muito. Se mesmo o juiz com o procurador em conluio demorou, agora você imagina sentar em conluio como demora. Então, calma, muita calma. É claro, se fosse o juiz à primeira instância, o senhor Flávio Tabayana, aquele que o Flávio Bolsonaro tem pesadelos com ele todas as noites, se voltasse para a primeira instância o caso, lembre-se, está no STF nas mãos do Gilmar Mendes. Lembre-se sempre disso. Quando voltar, se voltar para a primeira instância, aí sim, talvez o Flávio possa ser preso por prisão preventiva ou os outros presos antes do julgamento. Vale lembrar que no Brasil a prisão é depois de transitado em julgado, mas, mas, dependendo do crime, dependendo do que a pessoa fizer para tentar obstruir a justiça, a pessoa pode ser presa, inclusive, antes de ser condenada, antes do julgamento. E é isso que todo mundo espera no caso do Flávio, que aconteça em algum momento, porque ele claramente tentou interferir nas investigações. E aí é que vem as novas, as novas informações do caso, que é a Veja encontrou, inclusive disse onde mora, a mãe do Adriano da Nóbrega. Teve gente de esquerda que falou, meu Deus do céu, a Veja encontrou uma testemunha-chave para o caso, agora vai, gente, a Veja encontrou. E aí eu posso te dar 90% de certeza, porque alguém que teve acesso ao processo, à investigação, vazou para o repórter da Veja o endereço dela, porque os procuradores já sabem o endereço da mãe do Adriano da Nóbrega. Como é que eles ficaram sabendo esse endereço? Quando eles pegaram os celulares do Queiroz, do Queiroz não, da esposa do Queiroz e de outras pessoas, inclusive do Flávio Bolsonaro, em dezembro de 2019, eles descobriram que a esposa do Queiroz teve um encontro com a mãe do Adriano da Nóbrega e com a esposa do Adriano da Nóbrega, e que nesse encontro estava o advogado do Flávio Bolsonaro. Apesar do Adriano da Nóbrega ter deixado muita grana para ela, muita grana para ela, realmente muita grana, deixou 10 milhões, ela mora aqui nessa casinha aqui, numa cidade bem pequenininha, e o pessoal lá da cidade em que ela mora diz que ela pechincha, quando ela vai lá comprar alguma coisa, ela pechincha tudo. O Bolsonaro está fazendo o quê? Ele está jogando o jogo do Gilmar Mendes, ele está colocando todos os aliados do Temer, do Centrão, no governo, dando cargo para um, dando banco para outro, fazendo de tudo, só que agora, o que aconteceu? O Bolsonaro foi um fracasso na eleição, e o Centrão começou a aumentar as demandas, agora o PP quer ministério, agora o Republicanos quer ministério, você acha que o PP está exigindo que ministério, por quê? Então, muita calma, quem fala, Tiago, não vai dar em nada, calma, calma, se seguir o rito processual todo, são dois anos, mais ou menos, para o Flávio ser condenado. Pode ser preso antes? Pode. O Queiroz pode ser preso antes? Pode. Tem todas as condições. Aí vai depender muito da questão política, e a questão política eu estou explicando. O Bolsonaro tem por enquanto. Já, já ele não tem mais. Ele não tem mais esse poder de comprar os votos, porque o cacife dele é cada dia menor, e agora espera janeiro, que vai começar o terror do Bolsonaro, ainda mais depois do dia 20, que por acaso é meu aniversário, quando o Biden assumiu, o terror do Bolsonaro começa assim, com força. Então vamos ver o que vai acontecer, mas são essas as novidades do caso das rachadinhas. Gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Falou.